Fala minha galera, tá no seu programa de esporte de todos os sábados e hoje sem muito tempo pra respirar, viu? Porque tem muito conteúdo bacana aqui no Além da Camisa. E vamos começar com o boxe, quem são os atletas da nova geração da modalidade em Sergipe, hein? O Além da Camisa foi parar lá no bairro industrial, onde fica o principal projeto social de boxe, pra encontrar esses talentos. Olha só na reportagem. Mais um dia normal de treino pra esses atletas em formação no boxe. Estamos no bairro industrial e esse ringue faz parte do projeto Punhos de Ouro, fundado pelo treinador e presidente da Federação Sergipana de Boxe, Walter Duarte. Sou Walter Duarte, do projeto Centro Cultural Artístico e Esportivo Punhos de Ouro. É um projeto onde nós desenvolvemos um trabalho com crianças, jovens e adolescentes das periferias. E ele começou no Santa Maria, com as crianças que eram filhas de quem trabalhava na época na lixeira do Santa Maria. Esse projeto deu certo, tornamos diversas crianças, jovens e adolescentes, atletas, adultos que ficaram e viraram campeões e que nós decidimos estender pra outros bairros. E vimos aqui, no bairro industrial, implantamos um projeto chamado Debaixo da Ponte, que era uma ponte e que depois se tornou um centro, um complexo esportivo, cultural e artístico. E nós trouxemos pra cá também o boxe. Walter foi praticamente quem trouxe o boxe pra Sergipe e implementou a criação da federação. Há mais de 30 anos, ele ensina nobre arte e luta pra transformar crianças e jovens em atletas. E junto com o projeto Debaixo da Ponte também tem o boxe, tem a capoeira, tem a dança, tem a ginástica, tem o basquete. Tem várias modalidades esportivas, inclusive tem uma área de skate, que as pessoas também praticam a sua modalidade. Tem o outro lado, que também é uma área que funciona como quadras poliesportivas. Enfim, nós viemos pra aqui e daqui já saíram diversos campeões. Diversos campeões, diversos campeãs, porque a intenção não é só tornar o atleta ou fazer o atleta, é fazer o cidadão também. Essa é a grande sacada da instituição e do projeto social Punho de Ouro. Aqui no Santa Maria, não, no bairro do Escrial, nós conseguimos já implementar, implantar essa ideia e as famílias abraçam o boxe como uma ferramenta de inclusão social. Nesse treino que acontece de segunda a sexta, encontramos dois jovens promissores. Um deles é Vitorino, de 32 anos. Ele já tem experiência na categoria olímpica, mas agora se prepara para estrear na categoria profissional. Meu objetivo era só participar do campeonato olímpico, mas o professor está me levando para o profissional e está sendo uma experiência incrível. Vou fazer meu primeiro campeonato agora na Bahia e espero sair bem. O Rosivaldo é um garoto que começou com o Fabica, que também já tinha praticado antes boxe com a gente, que hoje é professor de lado do Eduardo Gomes, e que depois veio e se incorporou à instituição Punho de Ouro, ao projeto social Punho de Ouro, que vem desenvolvendo um trabalho espetacular, com treinamento, com dedicação, e que tem realmente uma condição muito boa de como atleta, como cidadão, como pessoa. Porque antes de formar o cidadão, de formar o atleta, é necessário que se forme cidadão. E esse é o nosso principal objetivo na instituição Punho de Ouro. Já Arthur, de apenas 15 anos, ainda está se aperfeiçoando nos golpes. Ele é morador aqui mesmo, no bairro industrial, e há seis meses escolheu boxe para dar um up no estilo de vida. Então, a minha vida antes do boxe, eu era um estudante normal, mas eu sempre quis aprender a me defender. Então, a adolescência, querendo sair sozinho, sempre quis essa maior liberdade. Porém, eu nunca tive, afinal, caso me envolvesse uma briga, eu saberia que eu não conseguia me virar sozinho. Porém, depois do boxe, realmente, eu tive uma maior autonomia. Não só autonomia, mas uma autoestima maior. Saber que eu posso sair sozinho sem problema, que eu consigo me virar, pelo menos, conseguir sair da situação que eu esteja. E saber que eu posso proteger a quem eu esteja por perto. Então, essa foi a maior conquista que o boxe me deu. É um garoto novo. Nós temos diversos atletas, temos diversos campeões, mas é um garoto que tem apenas seis meses de treinamento. Nunca praticou nenhum tipo de modalidade esportiva e que hoje ele entrou ao pedido do pai para o boxe e está com essa evolução. Não, é um garoto novo, de 15 anos. É um garoto que, apesar de ter esse tamanho, apesar de ter essa desenvoltura e ser muito estudioso, o Arthur é uma revelação. É uma boa revelação. É uma grande revelação para o esporte, em particular para o bolo. Já viu que a caminhada é suada, né? E por aqui, os treinos não param. Nem a revelação de talentos. E vocês que estão nos assistindo, nós vamos chegar em vocês. Porque o projeto social, centro cultural, artístico e esportivo, Punhos de Ouro, é isso. É um poço de oportunidades. E vamos tentar encontrar você para poder te ajudar. Vida longa ao projeto Punhos de Ouro, então.